E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Revelry. Como vocês estão galera? Tranquilo como grilo? Então galera, eu estou tão pissurado no Dead Rising 4 que, nossa galera, eu vou deixar aí pra vocês darem uma olhada, né? Quem não viu o vídeo anterior do Dead Rising 4 que eu fiz, dá uma olhadinha agora. E dá uma olhada nesse aqui também, né? Praticamente quase a mesma coisa. O que muda é que esse não vai ter o trailer, vai ter apenas a gameplay. Essa gameplay que está rolando no fundo aí galera, e mais uma outra gameplay de mais de 10 minutos. Essas gameplay galera, são praticamente quase iguais. O que muda é que essa que está rolando de fundo, ela mostra mais os pontos principais. E a outra gameplay que vai rolar logo após essa aqui acabar, eu peguei lá na Eurogamer, que eles lançaram como mais de 14 minutos de gameplay de Dead Rising. E eu fiquei, nossa, não, tem que trazer pro meu canal também. Aí eu peguei lá, ela mostra, essa gameplay mostra tudo. Mostra desde o começo até o fim, sem cortar. Eu estou tão doidão pelo jogo que, nossa, não vejo a hora que eles lançam pra mim jogar. Me jogar com vocês, claro. E é isso aí galera, vou deixar aí a gameplay rodando sem vocês ouvirem a minha voz, beleza? E é isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe o seu like se você gostou. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, beleza galera? Que vocês vão ajudar muito. E se possível, compartilhe aí o vídeo com seus amigos pra me ajudar. E é isso aí galera, valeu, falou e até a próxima! E é isso aí galera, valeu, 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 valeu. E é isso aí, valeu, valeu, valeu. Não! Pessoa que Obscurus está aqui. Deve ter cuidado em uma hora. Parece que Obscurus está aqui. Deve ter cuidado em uma hora. Se você está vivo, voltá-lo para o fogo. Deve ter cuidado, voltá-lo para o fogo. Agora! Acho que sei onde estou indo agora. Oh, não. Ei, calma os homens, homens! Tchau! 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 Olá, alguém está em casa? Oh, o que temos aqui? Ok, isso era um ponto de descansar, então quem trouxe todos os zambios? Ou o que? Bem, eu estou colocando meus bolsos no fogo, o que aconteceu aqui? A área 1 foi comprometido, voltamos para a área 2. Ah, interessante. Bom, eu estou colocando meus bolsos. Ah, ah, gotcha. Ah, ah, gotcha. Somebody help me! Ah, ah, gotcha. Oh, great. Oh, no. 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 Um helabama. Ok. Um helabama. Um helabama. Um helabama. Um helabama. Um helabama. Um helabama. Um helabama.